Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, Alexei, muito obrigado pelas hábitas, está sendo uma experiência incrível, grandes figuras aqui, e eu estou muito feliz porque quando a gente fala de telecomunicações, a primeira coisa é, vamos entornar um microtec, né? Oh, quero a temperatura de uma CCR, mas na verdade quando a gente fala de telecomunicações hoje, é muito mais do que isso. Seja gestores, seja área de TI, nível 1, nível 2, nível 3, NOC, independente. O que eu venho destacar aqui é a importância de uma automação. O que a Lúnia trouxe ontem me deixou muito feliz. Parabéns, Lúnia. Parabéns. Porque aquela automação veio reforçar aquilo que eu acredito. O pessoal de telecomunicações para de tentar monitorar sua microtec, para de viver só em grafana. Tem muita coisa. Seja uma automação com uma URA, seja uma automação convertendo uma imagem em texto, dentro dos próprios hábitos, ou simplesmente automatizando todo o sistema de front-end. Então, existe muita coisa. O que eu vim trazer um pouco para vocês hoje foi um case de sucesso dentro de um cliente nosso. A própria Zap Telecom. Eu quero agradecer ao Aureliano aqui, toda a equipe da Zap Telecom que cedeu o ambiente deles para a gente. E é um prazer enorme estar falando aqui dessa empresa. Pessoal, essa visão aqui, na verdade, essa solução lá, ela começou numa empresa do México. Ela começou em uma necessidade muito simples. Dinheiro. Tempo e dinheiro. Primeira coisa. Gestores, para de tentar economizar. Se quer economizar, coloca um dedude. E simples, resolve a vida deles. Resolve. Porque qualquer um vai fazer. Ou bota um PRTG. Pronto. Mas se você quer realmente bater em facilidade, economia de tempo e dinheiro, aí existem diversas coisas. Existe a Zabtsia, existe os parceiros, existe Lunio, Flowbeats e diversas outras empresas que somos essa rede que nós estamos aqui preparados para atender. Uma coisa importante, pessoal. Quando essa empresa do México chegou para a gente e falou assim, Caio, eu tenho aqui uma rede de backbone aqui de mil quilômetros, ou dois mil quilômetros, três mil quilômetros. Independente. E eu preciso visualizar isso em uma única tela. Eu preciso colocar isso dentro de uma única tela. Hoje nós sabemos que, se você vai dentro do próprio Zabts, você consegue desenhar toda a parte do backbone. Mas a Flowbeats, ela incorpora aquilo que muitas vezes a rede, aquilo que a empresa, ela não está conseguindo operacionalizar de forma correta. Ela tem, mas ela não consegue usar de forma correta. Ela tem 40 Zabts lá dentro, mas nenhum funciona de forma correta. Nenhuma. Vamos unificar isso. Vamos colocar uma visão de futuro, uma pontinha. Não sendo a Zab e Telecom. Mas, como muitas outras empresas, é entrada. O ponto focal. Entrou. A entrada da empresa, muitas vezes, o ego das pessoas, com outras ferramentas que estão lá dentro, é o que dificulta. O conceito formado já. Ah, o Zabts não funciona, o Zabts não faz isso, o Zabts não faz aquilo. A gente podia fazer isso? Não. Eu vou mostrar um pouco para vocês a automação que a gente fez na Zab e Telecom. Não somente o monitoramento do backbone, mas as possibilidades que a gente pode chegar lá. Bom, pessoal, aqui, basicamente, é uma rede em produção da Zab e Telecom. Onde, para as pessoas que entendem a parte de backbone, o monitoramento, toda a parte de tráfego, não somente a parte de tráfego, mas toda a parte das portas, seja a parte de consumo ou não, aqui tem uma legenda, onde a gente facilitou para o cliente. Quando a porta dele está estourando, ou quando a porta dele está simplesmente excedendo o nível, de acordo com a configuração automática, seja pela chave Speed, as pessoas que estão mais acostumadas com o conceito, ou seja pela... pela uma forma manual, que simplesmente ele vai lá e destaca. Quero monitorar, por exemplo, do ponto A ao ponto B. Do ponto A ao ponto B, eu tenho uma porta de 10 gigas. Quando chegar, por exemplo, 90% desse consumo, eu preciso que ele me destaque. Porque, para mim, nesse sensor, para mim é crítico naquele momento. A partir do momento que ele gerou essa estatística, ele faz toda a mudança de cor. Então, isso aqui é importante, porque isso aqui fica em um televisor, onde resume todo o ambiente do cliente em uma única tela. Novamente, dinheiro e tempo. Automação. Para o cliente. Vou colocar um pouquinho. Quando a gente fala a parte de economia de tempo, pessoal, o que a gente está querendo falar? Quando a rede do cliente é uma rede extensa, existe mais de uma operação. Existe mais de uma equipe. Mais de um nível de atendimento. E, simplesmente, quando uma visão única, colocar uma visão única para o provedor, onde todo mundo está vendo a mesma coisa, é muito importante. Não somente para a operadora, mas para toda empresa. Onde o NOC consegue ver o que a equipe A, a equipe B, a equipe C está vendo, independente dos níveis de atendimento, isso é importante. Então, eu convido os gestores de telecomunicações, como todo mundo, pessoal, não economize naquilo que não tem como economizar. Monitoramento, seja de um ponto simples a uma automação complexa, vai ser fundamental. Eu vou mostrar para vocês por quê. A facilidade de visualização, quando a equipe nível 1, seja uma equipe que está de treinamento, está iniciando na empresa, é muito simples ver a cor. Opa, bateu azul, opa, a taxa de erro está alta naquela interface. Opa, está vermelho, estourou, houve um rompimento. porque isso já foi pré-selecionado, seja controlamente ou seja junto com as níveis de equipe, de acordo com aquilo que foi estabelecido na reunião técnica. Então, existe um padrão, o fundamental é o padrão. A replicação desse padrão para os níveis de equipe, para o televisor 1, para o televisor 2, seja o cliente que está em Brasília, para a equipe que está em São Paulo, para a equipe que está em Bahia, então, é fundamental, todo mundo ver a mesma coisa em tempo real. Beleza, houve um rompimento, mandou notificação, abriu um chamado no OTRS, abriu um chamado no GLPI, abriu todo o fluxo do ITSM, beleza, vamos tratar, mandou uma notificação via WhatsApp, a equipe está lá, começou a atuar. Essa solução aqui, vocês não estão vendo, mas, ela existe uma, a gente colocou um plugin sonoro, esse plugin sonoro, ele é importante, porque, quando a equipe, a sala de NOC, ela é composta, ela é comportada por isso, ela simplesmente, ela avisa com som, igual os habits hoje, como que ele faz hoje. Então, a gente incorporou isso, junto com a ferramenta já. Os pontos verdes que vocês estão vendo aí, são pontos que, a gente consegue incorporar novas funções, como, sem os habits, isso, pessoal, não é possível, o autor de tudo isso aqui, é os habits. Isso aqui é, a gente respira as habits, dorme as habits, então, nós sabemos a importância dos habits atrás disso. Os pontos, esses pontos, a gente pode incorporar, nesse caso, nesse cliente, ele quis incorporar, um sensor, talvez, de voltagem, ou um sensor, por exemplo, de uma, uma concessionária de energia. Hoje, quem trabalha com telecomunicações, quem está no corre, lá no dia a dia, um cara de rua, ou um cara do NOC, sabe que as concessionárias de energia hoje, vai quebrar um poste, ou vai trocar um poste, existe todo um período de manutenção, onde eles têm um sistema, que eles avisam, muitas vezes, os provedores, mas muitas vezes, não existe isso, viu pessoal? Então, simplesmente, a gente pensou, como que a gente poderia, incorporar isso, dentro da solução? Hoje, a gente tem integrações, com a Coppel, Energiza, CPFL, nós sabemos que isso, não são integrações nativas, então, a gente jogou isso, para dentro dos habits, e é onde, simplesmente, o cliente, ele consegue, selecionar esses pontos, de forma automática, ou a gente consegue, jogar isso de forma, manual, quer dizer, ou jogar essas informações, de ponto automática, porque, quando a gente pega, essas informações, diretamente, lá, dos sites, da CPFL, Coppel, independente, ele vem toda, uma triagem de dados, seja o endereço, seja o número, então, quando o cliente, ele vê, vai acontecer uma manutenção, na cidade, por exemplo, de Sorocaba, no bairro Tal, da hora tal, a hora tal, eles estão cientes, já, que nesse período, ou eles precisam ter uma equipe, lá, de prontidão, ou eles têm que ficar muito espertos, né, e aí, existe também a parte de notificação, muitos clientes, que utilizam a nossa ferramenta hoje, eles utilizam a notificação, via WhatsApp, tá, mas isso não é um padrão, hoje, tem muitos clientes, que estão mudando, né, para o Slack, tem muitos clientes, que estão utilizando, tem uma minoria, gente, acredito que se quiser, uma minoria que usa o Telegram, tá, mas a, a maioria usa hoje o WhatsApp, tá, pela facilidade, simplesmente pelo fato da facilidade, todo mundo está lá, todo mundo viu, todo mundo gerou, toda a parte de escalonamento, pode ser feita também, em outras, em outras ferramentas também, tá, então, pessoal, a, a parte de antecipar equipes, né, quando o cliente, ele vê que vai acontecer uma manutenção, ele consegue prevenir, né, a, o erro de taxa, a, a parte de SLA, SLO, SLI, independente daquilo que, seja um acordo entre equipe, um acordo entre, entre cliente, né, é, isso aí para a empresa, que está em período de expansão, de crescimento, é muito importante, tá, seja uma rede grande, pequena, média, gente, não importa, tá, quando a gente fala, a gente vai pegar, os seus, 200 ou 300 equipamentos, vamos resumir isso numa tela, a da sua equipe, consiga ver, numa única tela, qual que é a saúde do seu ambiente, é um grau diferente, e por trás disso aí, estão os hábitos, tá, a, e por fim, pessoal, é a visão de futuro, tá, que é realmente o que eu vim trazer, não somente para os meus ex-clientes, ou aquilo, aquilo que eu estou negociando, ou aquilo que realmente está fechado, é a visão de futuro para eles, tá, o que realmente, quais são as porcentagens de investimento, da empresa, para o seu, para a sua equipe de NOC, né, porque, as ferramentas, e as soluções, hoje, seja, empresa A, empresa B, empresa C, hoje, elas existem, né, então, qual que é só o grau de atenção? Instalar os hábitos, pessoal, eu ouvi bastante, instalar os hábitos, hoje, você vai lá no, nos hábitos, hoje tem tutoriais, e tutoriais, que ele vai, ensina, se instalar, é muito simples, né, mas, instalar os hábitos, hoje, acho que tem que ser uma cultura diferente, né, qual que é a, a cultura que você tem para a sua empresa, qual que é a automação que você quer fazer, o que você quer economizar, é o que eu penso, tá, quando a gente fala de ferramenta de monitoramento, e automações lá dentro, é o que a gente realmente pode tirar, para agregar lá dentro, então, seja de tempo, ou seja, automação de, 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 de equipe, é os, os principais fatores que, que a solução, ela vem trazer, tá, então, é um pouquinho, da, das funções, tá, da parte da legenda, a parte do cluster de marcadores, quem já trabalhou o KPI do Google, sabe, né, que tem essa opção, a integração de aplicações externas, de itens avulsos, que é o que eu estou falando, que a gente consegue trazer o, itens, seja uma parte de CPFL, é um item depois de temperatura, ou algo que realmente pode agregar, aquele pop, ou aquela, aquela função, a, tráfico dentro da capacidade, que é o realmente, o que a linha traz, né, a, a linha verde, vermelha, azul, que realmente são as taxas e erros, que está acontecendo no momento, naquela, naquela parte do backbone, e também tudo isso é integrado, de forma automática, junto com a API dos ABX, tá, acho que é só isso, moço, moço, muito obrigado, gente. Obrigado.